Muitos sucessos já tocaram em nossos palcos. Muitos competidores já brilharam em nossa arena. Um evento que acompanha gerações. Circuito Brama Sertanejo apresenta Expo Rio Verde 60 anos A melhor exposição agropecuária do interior de Goiás. De 12 a 22 de junho, shows com Marília Mendonça. O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Brando e Marrone. Felipe Araújo. Henrique e Juliano. E se fosse ao contrário da vez, sou de trás pra frente. E o louvor de Nívia Soares e André e Felipe. E se abram os céus, O teu reino vem. O teu reino vem. Vou entrar na tempestade. E o vedaval vou caminhar. É de 19 a 22. Prepare o seu coração. Rio Verde Rodeio. O melhor rodeio em touros do Brasil. Compre já o seu ingresso e pague mais barato. Realização Sindicato Rural. Apoio. Martins e Sobrinhos. Ambien supermercados. Pax Rio Verde. Grupo Tec Agro.